não acredito vai ter no cinema vai ter jovem titãs eu vou falar com meus pais eu tô doida pra ver papai e mamãe oi filha vocês estão sabendo que no cinema tem jovem titãs oi oi jovem titãs aqueles ajudantes da liga da justiça lá isso ai que tem a ravena que tem o robin que tem o mutano que tem o ciborgue não acredito tem a estelar a estelar também gente eu gosto muito desse filme eu também gosto muito desde pequeno que eu assisto mamãe isso ai eu também eu quero ver ele maravilha vamos lá então mamãe vamos lá gente não tem que ir na padaria comprar pão gente eu tô com fome precisa tem que comprar as coisas sabe o que a gente pode fazer aproveitar que a gente vai na padaria comprar um pãozinho e comprar algumas coisas pra gente levar de lanche no cinema também eu já ia falar isso ó vamos comprar salgadinho refrigerante batata frita coxinha eba hambúrguer hambúrguer pizza é eu já tô queimando calorias aqui ó pra comer pra comer também tá bom vai tá bom palmito azeite tá bom senão a gente vai ficar com vontade meu deus vamos lá então gente vamos vamos o que tem na padaria ali tá a padaria que é pertinho né é gente do lado da nossa casa ainda bem né eu acho que a dona é até a mamãe a gente não tem nada de graça pode pegar e pagar nossa senhora a mamãe é mão de vaca mesmo né ai gente impressionante mamãe não é de graça não aqui gente o pão ó você quer um pãozinho? aqui mãe pode pegar nossa minha bolsinha tá muito boa te almoça volta aqui tem que pagar papai tem que pagar tem que pagar te amo muito obrigada gente tô zoando gente é da família essa padaria pode comer tá menos mal vamos tomar banho e arrumar pra gente pro cinema então gente ok tomar banho hoje não é sábado mas você tem que tomar banho tá deixa eu ver aqui se tá ruim peraí gente eu acho que não tá ruim não mamãe ah para de rolar vamos dar o seu banho ai pai vai cheirar o seu macaquinho né tá cheirou assim meu sudaquinho deixa eu ver tia peraí eu vou peraí calma aí gente gente não acredito que vocês estão fazendo isso tia vai pode cheirar cheirar tá pode cheirar pode mesmo eu vou morrer não né sem tipo né não tá bom então tá cheirando flores ai meu deus do céu socorro mentira papai ai meu deus que mentira ai meu deus que mentira papai que mentira ai que mentira ai que mentira ai que mentira ai que mentira sai vai tomar seu banho pra gente pro cinema tá bom vai tomar um carro aham sim aham tomou vamos Sofia ta vamos alguns momentos depois pronto gente vocês estão demorando muito peraí que a gente só tá passando batom eu já cheguei tô aqui já pra vocês não vem Sofia tchau 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 demorou muito não calma ai tchau não tá pronto pronto ah então tá bom vamos lá então gente eu passei meu batom boa tá linda vamos lá ver os jovens titãs uuuuuh gente tô muito animada pra ver esse filme gente eu também tô desde criança que eu assisto mamãe o que? tudo bem? sim tá gravando ai de medo do céu bora eu vou sentar na frente eu? ah tá você vai sentar na frente entendi eu vou sentar lá no fundo eu vou sentar no meio gente é pipoca né ai gente o principal meu deus pizza como é que alguém esquece isso? eu vou só querer chocolate e só pronto eu já tô abastecida vamos certeza mamãe? papai pera depois eu volto e pego mais alguma coisa tá pegando a pipoca ah vai começar gente vem também eu vou ficar aqui em cima corre meu deus ah não pai ó vai começar duas horas depois gente que filme maravilhoso hein? nossa eu adorei gostei muito também eu também já quero ver o próximo eu também quero ver o próximo eu já quero ver o terceiro nossa que menina vamos embora gente pra casa agora então vamos pra casa agora ou dar uma volta na cidade? é vamos dar uma voltinha né tomar um sorvete sim ah a sorveteria deve estar aberta vamos lá vindo filiperama sim filipera eu não gosto bora lá então bora vamos vamos bora papai ai meu deus gente tem alguma coisa estranha nessa cidade é então mamis jesus o que que tá acontecendo aqui? mamãe vai eu acho que tá acontecendo alguma coisa é lógico né papai olha isso por que que os titãs estão aqui gente? olha o ciborgue eu não sei acho que a gente falou né é é por causa disso a gente não pode falar nada nessa cidade gente não pode nem ver um filme mais olha ali e o gigante ciborgue gente meu deus cadê o ciborgue? aqui do lado eita meu deus do céu olha isso olha ali gente ali em cima nossa tem todos os titãs é porque hoje é dia do filme né então eles colocaram todos ali em cima é verdade gente de quem é o tom? preto eu não sei gente nossa e tá pegando fogo aqui ó também oh my god olha a ravena cadê? qual personagem vocês gostam mais do titãs? eu gosto mais da estrelar eu gosto do robin ai gente eu gosto desse verdinho aqui ó ah o mutano o mutano mutano o mutano o mutano o mutano ele é muito fofo gente sim por isso que eu gosto dele ele é muito fofo o que o inimigo tá atirando nele? pronto nossa gente olha ai ai eu morri como assim? ah não o que é isso mãe? encosta ai aqui ó pega isso aqui gente não não ai gente eu to conseguindo pegar mais isso aqui ó pega tô conseguindo ah não consegui pegar ah o negócio do 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 ciborgue que isso? pra virar ele será? sim gente encosta aqui papai vê se você consegue pegar não tá dando mãe não tá dando acho que vai ver tu pai o meu eu to aqui perto de vocês não tão me vendo? não eu não to te vendo ah eu acho que eu devo ter bugado então gente é gente eu acho que é por causa do já apareceu papai apareceu papai ah agora sim boa boa gente olha olha esses uniformes aqui gente vou pôr esse uniforme aqui é do titãs gente é é mesmo? pegou do levy é do levy não sei falar isso não se esqueci tem como colocar? não sei eu passei em cima mas não funciona muito bem não será que tem como colocar em cima? ih gente eu acho que não funciona não funciona infelizmente nossa e ta cheio de bombeiros aqui ó porque ta pegando fogo nossa é verdade os titãs deviam estar ajudando né nesse incêndio o que? olha eu oi 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 deu certo sim peraí gente xingeki nokyojin nossa agora vamos matar os titãs quer dizer ah uai o que? ué porque tem titãs também no desse anime é mesmo? do shimeki nokyojin é de titãs hã? é uma coincidência nossa é verdade gente nem tinha reparado os universos estão se confundindo todos meu Deus é verdade ah olha esse olha esse robô aqui papai você que gosta de robô? eu adoro robôs olha aqui sofia uau nossa parece um super mecha eu queria montar nele gente nossa ele se mexe ele mexe? esse robô é dos jovens titãs é mesmo? é papai eu acho que é eu quero pilotar gente como é que pilota ele? você tem que perguntar para eles ai gente o robô não vai deixar ele pilotar não vai mesmo não não vai ah vai sim só se você perguntar para ele mas a gente tem que achar ele antes né olha papai os titãs voando para ele não pra que matar o titãs pessoal não sofia ai já olha ali pessoal sofia tá no meu beijo quem era o papai oi olha ali só esperar a sofia vim para ela ver também o que? vamos lá? vamos lá só esperar a sofia vou lá buscar ela vem sofia tô indo filha para de enfrentar os titãs que você não é uma guerreira do Shingeki no Kyoji não ah ai pelo menos o uniforme você tem né é e os poderes? não tem e os poderes não olha ali olha gente o que é isso no chão? não sei o que é isso? eu não sei parece sabe o que? uma árvore rasengan? parece alguma coisa é papai alguma coisa parece isso aqui tá fazendo aquele rasengan rasengan parece mesmo rasengan? parece árvore da vida é mesmo pessoal e olha aqui tem uma mansão aqui estranha é eu quero ver será que tem piscina? é é assustador é é é nossa é o pai tá travando ali que é isso gente? eu chego ai já gente preocupa comigo não não dá papai estamos olhando tudo aqui meu deus do céu oi moça oi veio comprar o ingresso ingresso pra que? ué pra mim entrar ué pode entrar moça você tá livre eu também quero pode entrar vai baixinho gente tu não tá caindo eu quero ir eu também quero ir me roubou dá play vai acelera quatro três dois um vai ixi gente acho que tá estragado cinco quatro três dois um vai acelera eu acho que tá pesado gente é mamãe ixi e resetou ali ó ai papi ai eu quero ir deixa eu apertar pra vocês então ai pessoal acho que não vai cinco quatro três dois ai que travou aqui ó tá estragado gente vamos até ah tá sim aqui ó olha isso uxi estão sendo levadas não sei estamos andando aqui no trilho olha aqui que da hora gente não tem nada dentro tem não ah meu deus não sei dá pra seguir aqui será vamos ver onde que vai dar nossa ah meu deus não ah que isso ah gente eu caí ai que legal ai você vem aqui de novo ai você vai lá e brinca de novo nossa gostei tchau gente eu não gostei porque eu não fui rodagem ah só eu que não consigo me divertir nesse lugar contado dá licença gente tem a parte de cima tiki tem a casa do titã que parte gente oxe onde é aqui de cima vamos lá bora ai tá tendo pra ver bora bora biu meu deus tem um monte de coisa aqui do titãs gente um monte de brinquedo olha olha ali gente tem a casa deles então é isso que eu falei a torre é e esse do t é um formato de um do t né tem um formato de t eu não entro ai titãs papai ah gente é mesmo é formato de titãs nossa a gente vai perceber agora nossa meu deus meu deus meu deus tá dormindo liga pra nós papai gente liga pra nós vou ligar gente pera ai aqui ah tá 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 achei 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 vamos ver se funciona acho que funciona gente pera ai ó ai meu deus play boa mas tem que entrar na casinha primeiro né Ju como é que entra na sua casinha gente pera ai ih papai tem acho que tem que pular por cima será é por cima aqui deixa eu apertar aqui ó apertei play aqui em cima ah não será que tá estragado também não sei ah não gente é aqui ó pera ai pera ai hum acho que não vai funcionar não também acho que não a gente tá bloqueada a entrada é não vou deixar a gente entrar aqui ó tem uma portinha aqui só que ele não quer deixar a gente entrar é não temos permissão vambora vamos sair desse lugar não gostei não gostei também não gostei não olha ali e esse moço gente meu deus que coisa estranha que isso é um titã isso é destruir a cidade gente destruiu tudo que um monte de gente que tem ali gente nossa senhora quanta pessoas olha aqui o que olha meu deus o que o que o que o que monstro é esse eu não sei gente mas eu sei vamos chamar os jovens titãs pra matar ele eles já estão aqui e não estão fazendo nada mamãe não estou entendendo gente o que é isso gente é a boca do menino meu deus o que é isso gente vamos cuidar os dentes vamos cuidar os dentes parece um titã jacaré nossa que estranho é verdade pai que isso meu deus será que dá pra transformar aqui gente deixa eu ver ai seria da hora se desse vai me transforma em Robin ah tá caindo olha eu vou querer ser estrenar não tá dando pessoal não tá dando gente que triste que triste a gente tem como a gente não pode entrar né eu acho que tem coisa do outro lado nossa gente tem muita coisa nesse mapa nossa é verdade e ainda tem coisa lá do outro lado vamos lá ver vamos ver tudo nossa senhora cadê tudo Sofia bora eu estou em cima aqui na delegacia ah tá a delegacia tá a delegacia tá ali entendeu que monstro é esse aqui papai que monstro esse aqui ai meu deus é que eu estou aqui embaixo na cidade como é que eu vejo aqui em cima da lojinha ah esse é um deus parece nossa um deus parece um mago alguma coisa assim nossa que roupa coração credo preto vou sair de perto parece um alien né é algum tipo de alien mágico sei lá gente mamãe pegou minha roupa ó peguei minha roupinha aqui pra ficar bonita só eu não consigo pegar a roupa gente ah não vai lá papai que raiva não consegue não quero mais tá bom vamos aqui espera tudo ai gente é um pikachu alô você não viu no chão não ah o alô um pikachu ai eu vi gente ai que apareceu muito fofo ai eu não gosto dele não gosta por que ele é malvado ele não gosta do pikachu ah sério por que eu não gostei pode deus gente quem que não gosta do pikachu ele é tão fofinho eu não gosto e é isso papai então você vai ser negócio a ele aquele outro lá não será que da pra dirigir bi 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 ai o que é isso papai eu você ta nas rodas eu não fiz nada eu não fiz nada você ta nas rodas aqui meu pai ta mais na roda gente ai parabiii gente alguma coisa bugou vamos ver sim Nossa senhora Que isso Gente Eu perdi minha cabeça Não perca a cabeça Tenha paciência com as pessoas Olha aqui papai Que isso Gente Meu Deus Vamos lá em cima Nossa Olha aqui Está tendo uma reunião Ah o conselho dos titãs Eles se reuniram pra que? Eu não sei Vamos espiar Vamos espiar Ai eu não estou conseguindo pular Nós somos pequenos Vamos lá Estou na mesa aqui gente Onde você subiu papai? Ah não sei mãe Estou roubando tudo O que é isso mãe? Só sei que esse bolo está bem gostoso Eu acho que vou pegar o carro E vou empurrar aí Que aí eu consigo subir Mamãe não faz isso com a reunião Não mãe Mãe Eu vou fazer isso Nossa Eles vão ficar com raiva Não vai Ai não gente Eles são bonzinhos São bonzinhos né Sim Gente não dá pra entrar no carro não Gente O que estão falando papai? Eles estão falando aqui Que vão embora já já Por que? Porque eles já resolveram Todos os problemas Que tinha pra resolver nessa cidade Ah não Está tão divertido Papai Mas eles tem que ir não Ah eles podiam morar aqui agora No Brookhaven Ah mas as casas Mamãe Que triste Eles estão ali ó Tá mas eles podem levar tudo embora É uma nave espacial A casa deles também Nossa é gigante né Não sei É uma nave Uma nave Olha aqui gente Vem ver Eu tô conseguindo pular Eu tô conseguindo pular nada Aqui Eu também não Eu tô Tá bem tranquilo aqui Tá bem da hora Ah que isso aqui são outros titãs gente Gente que lugar é esse aqui é Eu não sei Nossa Eu também não sei não hein Olha essa pessoa gigante aqui Tô vendo que isso aqui são os titãs mamãe Eu tô vendo que isso aqui é o Levi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é isso gente Muito estranho Como assim gente Meu Deus E pessoal Eu vi outra coisa O que A casa deles Olha ali gente Vamos lá Bora Será que a gente vai conseguir entrar Ai eu não sei Será que eles vão deixar Será que eu Mamãe eu acho meio difícil Ai Eles tão aqui ó Eu acho que eles vão ver Super protegida a casa deles Vamos pra lá mãe Correndo Meu Deus Gente é meio arriscado Mas talvez eles deixaram aberto né Porque como eles saíram aqui tão perto Eles vão achar que ninguém vai invadir Mas só que a gente tá indo Vá fazendo exatamente isso Ó pessoal Vocês repararam que tem um navio gigante ali Será que eles vieram de navio? Mamãe do céu O que é isso gente É o titanique Meu Deus Ticanique Ticanique Nossa É aqui gente Tô indo pro lugar certo Eu acho que é Tem que subir É sumir Some Ai some Tem que esperar Ai meu Deus Pior que Ai Obrigada mãe Eu vou conseguir eu acho Eu também vou Ai consegui Vamos ver se a gente consegue entrar na casa Ai não vai Ai to porra Faz isso não Faz isso não Oi Ai meu Deus Fiz nada gente Como é que sobe aqui agora? Ui Gente essa escada é meio ruim Ixi Nossa Gente eu acho que não vai ser possível subir lá sem um avião não viu Ai pessoal Eu acho que não vai dar Eu quero ver Eu quero ver Lascou pessoal Acho que eu tenho um jeito Ah Só fazer isso aqui Sofia Sofia Vai demorar 10 anos pra eu conseguir Sofia Ai meu Deus Gente Ah não Eu queria subir lá na casa deles Não mas pelo menos a gente tava virando de perto Mãe Quantas pessoas teriam essa oportunidade? É verdade Verdade Será que por aqui não vai? Deixa eu ver Peraí Não vai gente Não vai Não dá gente Foi triste Foi triste Foi triste Mas eu tô feliz Porque eles vieram aqui pro Brookhaven Eu também tô E o pessoal de casa Será que eles estão felizes também? A gente vai saber se eles deixarem nos comentários pra gente Isso mesmo A gente vai continuar Eu ia continuar Só que eu perdi o que eu ia falar Meu Deus Eita Sérgio Que cana se você Eita Beijo pra vocês Um beijo Tchau pessoal Tchau Beijo Até o próximo vídeo Até o próximo Gostei gente Dos nossos titãs aqui no Brookhaven Eu também gostei 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 Tchau Tchau Tchau